Olá, meus amores! Vamos nos divertir na nossa aula? Na nossa aula anterior, fizemos um avião de papel e nos divertimos muito, não foi mesmo? Hoje, nós vamos aprender a fazer um novo modelo de avião e também um paraquedas. Mas antes disso, olha que música linda iremos aprender! Voa, voa, aviãozinho lá no céu, voa igual um passarinho, aviãozinho de papel. Voa, 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 aviãozinho lá no céu, voa igual um passarinho, aviãozinho de papel. Voa igual um passarinho, aviãozinho de papel. Gostei muito dessa música e espero que tenham gostado também. Agora, turminha, olhem que informação interessante! Todo ano na cidade de Curitiba acontece um torneio de aviões de papel É uma competição muito divertida e não é só criança que participa não, turminha Muitos adultos fazem parte desse torneio Esse campeonato possui várias categorias Agora, turminha, vamos começar a nossa aventura de hoje com nosso novo avião de papel? As orientações estão na página 7 do livro Investigar Dobre o papel ao meio Dobre ao meio novamente Abra o papel Dobre a parte de cima Junte as duas pontas ao meio Dobre a parte de cima novamente Desvire o avião e faça uma dobra no meio Dobre as asas Abra as asas do avião para lançá-lo Compare o voo dos seus aviões de papel Aquele que fizemos na aula passada e esse avião que você aprendeu hoje O que você acha que vai acontecer ao lançar o primeiro avião? O que realmente aconteceu? O que você acha que vai acontecer ao lançar o seu novo avião? O que aconteceu? Registre as respostas na página 8 do seu livro e investigar Que tal montar um paraquedas? Vamos fazer o paraquedista saltar? Faça um círculo em uma sacola plástica Recorte o círculo na sacola Recorte 4 pedaços de barbante Mais ou menos 20 centímetros cada E as 4 pontas do barbante Na sacola Com fita adesiva Junte as 4 pontas do barbante E faça um laço Coloque um prendedor de roupas Nos barbantes Para servir de paraquedista Na página 10 do livro investigar Você vai registrar O que você acha que vai acontecer Quando você lançar o paraquedas E registrar o que realmente aconteceu Depois que você lançou O mesmo você vai fazer com uma bolinha de papel Pegue uma folha Amasse Até formar uma bolinha Registre o que você acha que vai acontecer Ao lançar essa bolinha E depois Faça o registro Do que realmente aconteceu Com o lançamento da bolinha de papel Turminha Vai ser muito divertido Realizar essas atividades Um beijo No coração de vocês E até amanhã Não só faz Tchau 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 Obrigado.